E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Hoje, galera, chegou o grande dia de colocar o motor na montadinha. Chegou, Tarsio Dias, colocar esse motor. Chegou. Tá ansioso. Olha aí, tá preparado já, só pra receber já o motor. Já fizemos a instalação dela todinha, não foi? Isso, tá toda feita a instalação. Aí, a bateria vai ficar aqui agora escondida. Aqui em cima vai ficar um suporte de baú, entendeu? O banco vai ficar aqui em cima, tá aqui o banco. Mobilete. Mobilete. É o XR. Aqui vai ficar o suporte de baú pra ninguém ver isso aqui e tudo. Tá bem presa a bateria, ó. Aqui a luz de freio também tá presa também. Fiscas novas, rabeta nova. Aqui, ó, Ricardo. Isso aqui nós não terminamos ainda, ó. Vamos encher o guidão todinho, ó. De foca-gato e aparar as pontinhas, entendeu? Entendi. Vai ficar bem top. Olha só. E pronto. Só agora é pra tá o motor. Olha o motorzão. É o famoso motor com bolinha. Olha essas bolinhas aqui. É cheio de motor de bolinha. Lembrando, ó. Aqui, ó. Eu já abri, já abri aqui, ó. Arrochei os parafusos que tem que arrochar. Entendeu? Aqui a vela. Essa entrada da vela era pra cá, ó. Aí eu virei pra pegar no quadro. Já arrochei também aqui os prisioneiros, que é esses parafusos aqui, ó. Já arrochei eles. Daqui também arrochei. Bora lá. Antes disso, galera, deixa muito, muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sino. Bora lá. Vamos tirar as coisas aqui da caixa. Aí o que aí? Deixa tudo aqui. O cabo. O escape. Aí é o pano. Trouxe o carburador. Trouxe o carburador. Agora a caixa ficou vazia. Tem mais nada aí dentro. Vamos começar. Aô, ó. Não aparece ferrinho, tem que ficar bem, não. Hum? E ferrinho. Tem que ter um quadro de bolso também, ó. Cadê a borracha? Cadê? Olha, eu vou tirar esses parafusos daqui, veja se que é melhor de botar, ó. A gente bota uma porca. Aí bota outro. Aí só arrocha uma na outra. Olha, arrocha uma na outra, pronto. É a de baixo. Bota na de baixo aqui. Aí parte. Se for para arrochar, não. Se for para arrochar, é a de cima. Aí como é para tirar, tem que achar a porquinha de baixo. Aí faz a mesma coisa com a outra aqui. Aí faz a mesma coisa com a outra aqui. Aí, agora deu. Aô, já tô vendo. Tá vendo que fica aqui, ó? Tô, tô vendo. Só ajustar ele aqui agora. Ajustar. Bota na guarda os parafusos de novo. Tão pegando o quadro a boca. Bostando os parafusos. Ficou bem justinho no quadro aqui o parafuso. Ficou bem justinho, injustinho mesmo. É bom que vai ajustando mais, ó. Tá descendo mais um pouquinho o motor. Trabalhando o motor que vai tirar depois. É, mas eu estava muito pouco antes. E as pesquisas nunca erraram. A pesquisa já apontada. A gente tinha uma grande chance de jogar. Ó pessoal, tá bem no lugar, ó. Tudo certinho. Aqui também tá tudo arrochado. Eu virei essa boquinha dele pra cá, ó. Eu serrei ele aqui. Mandei o cara saudar. Saudar o meu. Aí, ele virou pra cá a boca do coletor. Aí é só colocar ele. Colocar o acelerador e o cortador de corrente. Isso aí. Tá perto. Tá perto. Aô, ó. Tá bom demais. Colocar a corrente. Não vai dar tempo pra comprar água. Não vai dar tempo pra comprar água. Ó. Se a gente já levar pra lá, eu não falava não. Se eu não falava onde já estava, eu estava pronto. Mas eu falava pra você, ele vai nem... não arrumar. Isso aqui já vem nela, junto com o kit motor. Essa sabe por centê-la. Olha. Olha, a vela vem dentro aqui dela, a vela vem dentro aqui. Colocar o escape. Escapezão, aquele que faz... Olha só galera, foi colocado o CDI. Eu coloquei dois enforca-gato, um enforca-gato aqui, outro do outro lado e prendendo esse enforca-gato com o outro, coloquei mais um enforca-gato. Porque esse parafuso não deu, tá vendo? Ele vem até aqui, mas como o quadro é grosso, olha, não deu para abarcar direitinho, então vai ter enforca-gato. Vai ser uma embira, vai ser um cipó, uma tira de pano. Qualquer coisa só para prender. É. Colocar o tanque. Olha, o tanque está bonito, hein? Tanquezão. Aqui que vai ficar a gasolina. E o fio também não dá aqui. Vai para frente o tanque. Vai para trás. Vai regular o tanque, o jeito que a gente quiser aqui. Regular. Para cá, mais para cá. Olha só galera, está pronta já. Pode só colocar o banco, ó. 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 O meu pai vai lá no ponto de gasolina, pega a gasolina lá para botar na bicha. Isso aí está bom aí, ó. Olha só. Está tudo bom. Mas está escuro já. Está escuro já. Está escuro. Galera, hoje não dá para mostrar assim ela ligada não. Olha só, está quarta de noite. Eu vou comprar a gasolina aí. Vou comprar a gasolina aí. É. No próximo vídeo eu mostro para vocês aí, viu? Está funcionando já. É. Então, espero que vocês tenham gostado dessa motorizada aqui, ó. Viu? É nóis. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Fui.